Eu não sou ninguém, você também. Não faz mal bater um papo assim gostoso com ninguém. Sem saber o nome, cadeira em que senta, e muito menos se tem ou não tem, algum vintém. O importante é entreter e fazer bem, seja lá o que for feito. Ensaio pra fazer neném ou projetos pra levar a vida além. O importante é ser de fato um belo de um ninguém. Ninguém muda a vida de ninguém. Ninguém tem autoridade pra falar mal da vida de ninguém. Ninguém leva nada de ninguém. Mas se um ninguém se sentir sozinho, ele deseja uma companhia, mesmo que seja de um ninguém. Nada é nada. Ninguém junto pode ensaiar pra fazer neném. E quem sabe nasce alguém.